Muito bem, nesse bloco vamos comentar aqui um pouquinho sobre os melhores jogos de anime dos últimos meses. Como a gente pode ver aí, os jogos de anime são recorrentes, a Bandai Namco faz um bom trabalho de continuar lançando eles com frequência, às vezes são bons, às vezes são ruins, e às vezes a gente vê outras produtoras se arriscando aí no gênero, como a Koei Tecmo, ou Tecmo Koei, como você preferir, que já fez bons jogos de Attack on Titan, o Shingeki no Kyojin, e recentemente anunciou aí um RPG de Fairytale. Tô aqui com o PH, o nosso Otaku Residente. Otaku Sujo Residente. Otaku Sujo Residente. A gente tem que vestir a camisa com orgulho. Pra gente falar um pouquinho aí sobre essa nova leva de jogos de anime, e comentar um pouquinho também sobre quais são os nossos favoritos, né? Sim. Acho que vale. É, mas antes desse papo, queria lembrar vocês pra se inscrever no nosso canal, dar um joinha aí que ajuda a gente, é, muito, bastante. Bastante. E a gente fica bem feliz, então, por favor. Boa. É isso aí. Você falou que a Bandai Namco, ela faz bem os jogos de anime, mas eu já quero partir da tese contrária. Não, a Bandai Namco faz bem o trabalho de lançar constantemente jogos de anime. Manter o espírito vivo. Exato. Por exemplo, ano passado, lançaram Dragon Ball FighterZ no comecinho do ano. Super legal. Parece que faz muito mais tempo, né? É. No começo desse ano, lançaram Jump Force. É... Pro ano que vem, comecinho do ano, em janeiro, vai ter o Dragon Ball Z Kakaroto, que parece legal. É, é que eu acho que, principalmente por causa da Bandai Namco, e acho que todo mundo que gosta de anime e de jogos de anime vai perceber isso e concorda, eles têm muito essa coisa de, ok, a gente tem que ficar lançando sempre, só que só um ou outro recebe a devida atenção, o devido carinho. É, muitos desses jogos, o próprio Jump Force que você falou, eles passam muito uma vibe de linha de produção. É verdade. É... É tudo na forminha, né? É muito forminha, e aí você tem coisas como, que pra mim é meio absurdo, que nem o jogo do One Punch Man, que é um brawler 3D, que nem o Jump Force, que nem J-Stars Victory vs, que nem todos os outros aí, que nem o One Piece Burning Blood. Em que você tem o Saitama, que é um personagem que, teoricamente, não faz o menor sentido em um jogo de luta, porque ele ganha de todo mundo em um socão só. Eu acho engraçadinha a mecânica que criaram pra ele, que você viu, quando você escolhe o Saitama pra sua equipe, a luta meio que muda de formato, né? Você luta só com dois, e o trio adversário tem que vencer a luta. Sim. Antes do Saitama chegar, porque o Saitama chega e quebra todo mundo. Mas é aquela coisa, é uma criatividade que vem depois do conceito, eu acho. Porque, assim, o conceito do jogo é, a gente precisa lançar um jogo de luta do One Punch Man. E o que a gente faz com a desgraça do Saitama? Aí vem a ideia. Enquanto que o One Punch Man é uma série mó diferentona, que tem toda a pegada dela pela existência do personagem. Quem não conhece, obviamente, vai falar que o Saitama é um cara que ganha todas as lutas com um soco. Não exatamente, mas ele é um cara muito hiper poderoso, muito mais forte que todos os outros personagens da série. Então tem essa coisa na série que permeia toda a história, a narrativa do negócio. Então, com essa série, cara, você podia fazer jogos tão incríveis. Sei lá, um jogo de estratégia maluco, em que o Saitama, tipo, é mais, sei lá, você é os outros heróis. Aí, imagina, o Saitama, ele tá vindo, então a mesma pegada, assim, tipo, você tem que esperar até o Saitama chegar. E você tem que, meio que direcionar os esforços dele pra ele chegar num vilão rapidão. Tipo, uma coisa meio Musou ali. Então, assim, isso, isso, pensei em um segundo aqui. Já é uma ideia melhor do que um jogo de luta em que tem o Saitama desse jeito. Eu achei meio preguiçoso. Não a sua ideia. O jogo de luta de verdade. Eu fiquei muito chateado aqui por isso, gente. A sua ideia é legal. A do jogo de luta, eu achei muito, sabe, você pega um gênero que, ok, era muito óbvio, mas que esbarra nessa dificuldade também óbvia. E aí você lida com isso depois. Quando que, na verdade, o fator, o Saitama, do One Punch Man, ele deveria ser uma coisa pra você usar a seu benefício. Dá pra construir um jogo muito legal em torno disso e não apesar disso, né? E eu sinto que é muito essa vibe que a maior parte dos jogos de anime tem, principalmente da Bandai Lanco. Aí você tem exceções, como o Dragon Ball FighterZ, você falou. Que é curioso ver como em um momento em que eles ousaram sair da caixinha e trazer um estúdio diferente da rotação que eles têm ali, o resultado foi excelente. Sim. E aí, e outros também, até mesmo dentro dos próprios estúdios que eles fazem, o Kakarot parece ser bem legal. Você tem os jogos, o Naruto Ultimate Ninja Storm, a série inteira, né? Nossa! Que é incrível, tem visuais fantásticos. E ali, pra mim, é total mérito do estúdio, a Cyber Connect 2, né? Que fez depois o Azura's Reef, que eu gosto muito, mas é um jogo... Durante, na verdade, né? Que tem outros problemas, tem outros problemas, né? E é da Capcom, enfim, é outra coisa. Exato, é. Bons tempos. É outra coisa. Ô, PH, vamos falar um pouco, então, da Koei Tecmo, que opera de uma maneira um pouco diferente. A Koei Tecmo, ela é a antítese da Bandai Lanco, porque ela é uma produtora com menos grana, mas que se vira nos 30 ali e consegue entregar uma coisa mais fiel de acordo com cada produto que eles têm nas mãos. Um exemplo que eu tenho, que eu tomo muito por... Como um exemplo positivo mesmo, é os jogos do Attack on Titan, do Attack dos Titãs. Cara, que a cada edição mostra uma evolução considerável, diga-se de passagem. É assim, que é aquilo que eu tava dizendo, é como o Unpunchman, ele é uma série que tem uma mecânica muito legal, que se dá muito bem a videogames, que é a coisa dos... Ah, aqueles ganchos, né? A Survey Corps, que eles têm os ganchos lá, as espadinhas, então, tipo, você tá voando pelo cenário meio Homem-Aranha até, e, cara, eles colocaram isso, e a batalha contra os bichos gigantes, que você tem que acertar só no pescoço ali, eles colocaram isso no jogo de uma maneira muito foda, desde o começo, desde a primeira edição, e só tá melhorando. Tem mais conteúdo, abrange mais a história da série, que também tá evoluindo, né, nos últimos anos, e evoluindo bem. Na mão da Bandai Lanko, esse jogo seria... É... Seria provavelmente um jogo de luta 3D, com os titãs, aí, tipo, o Eren vira o titã, e aí dá um especial. Então, e agora eles têm esse jogo novo do Fairytale, que eu acho muito curioso, você sabe como esse jogo surgiu? Não sei. Em 2015, a Gust, que é o estúdio que tá desenvolvendo o jogo, eles fizeram uma enquete, tipo, nas redes sociais deles, acho que, se não me engano, no Face, perguntando pros fãs que anime que eles queriam que tivesse uma colaboração com a Gust. Tá. Que jogo vocês querem que a gente faça? Tá. Fairytale ganhou, por pouco. Tinha One Piece, Naruto, Hunter x Hunter, e ganhou a Fairytale. E, tipo, e eles foram lá, não, vamos lá. E tão fazendo o jogo e tão... Deu certo, né? Pelo visto, deu certo. É um RPG. Que, normalmente, as empresas têm medo de fazer um RPG, porque é um negócio mais profundo, mais complexo. Mais caro. Mais caro. E tão fazendo um RPG desse anime que, assim, perante os outros que tão naquela lista, é extremamente genérico, é meio esquecível, assim. E é um jogo que, por não tá nas mãos da Bandai Danko, tá recebendo um tratamento muito legal. Um pouco mais de carinho, assim. Muito mais carinho, eu diria. Mas é um... É um paradoxo estranho, esse negócio de jogo de anime. Por quê? Por isso. Porque você nunca sabe se o próximo vai ser muito legal ou... Parece, às vezes, meio aleatório, né? É. A única constante é que você sabe que vai ter novos jogos rolando. Vai ter. Então, tipo, sei lá, você tem dois jogos já. Já teve o primeiro e vai ter o segundo agora, de My Hero Academy. E é isso. É um jogo forminha, lutador 3D. Arena 3D. Arena 3D. Ainda que eu achei interessante que o My Hero Academy, ele tem uma pegada mais Power Stone do que os Arena 3D. Um pouco mais, é. Comissionais da Bandai Danko. Sim. Então, você vê que, às vezes, até nas maneiras mais sutis, saindo um pouquinho da caixa... Já é mais legal. Já traz bons resultados. Exato. Mas, assim, e é o engraçado, porque a gente vê que muitos desses jogos... Acho que um exemplo que você gosta muito, que é o Cavaleiros do Zodíaco Bravos Soldados, que é um jogo bem forminha, que não é dos melhores ali, mas que a galera compra e justifica a existência desse tipo de produção por causa do apego que você tem à marca. Sim. O fanservice, né? E o Cavaleiros, acho que ele é um exemplo ainda mais interessante pelo fato de que, aqui no Brasil, ele teve esse carinho a mais. É. A Bandai Danko, aqui no Brasil, foi atrás dos dubladores, conseguiu ali as dezenas de atores e atrizes envolvidos. Então, você tem os Cavaleiros de Bronze, os de Ouro, os Generais Marinas, os Guerreiros deuses de Asgard. Enfim, tá todo mundo ali no jogo e acho que acaba, por mais que seja um jogo na forminha, como aqui no Brasil ele teve esse carinho a mais, fez a diferença. Ô, PH, e falando um pouco assim, de maneira geral, então, quais são os seus jogos de anime favoritos? Aqueles que você vê como bons exemplos de como tratar uma série? A gente citou aqui o Dragon Ball FighterZ. Dragon Ball FighterZ. É um exemplo recente bem legal. É um bom exemplo. Eu acho que alguns capítulos da série Budokai e Budokai Tenkait, que são jogos da época do Play 2 ali, de Dragon Ball. Certo. São muito legais também. Eu gosto dos RPGs de Game Boy Advance do Dragon Ball. Ah, ia comentar eles também, é. Mas acho que o supra-sumo, pra mim, o que é curioso, porque é um jogo de DS, é o Jump Ultimate Stars. Que é um jogo que só saiu no Japão. Só saiu no Japão, mas acho que todo Otaku Sujo que se preze já jogou de alguma maneira. Ou sabe que existe, né? No mínimo sabe que existe. Baixou no emulador, talvez. Que é um... Não é bem isso, mas ele é tipo um Smash Bros. É um jogo de luta 2D. É um jogo de luta 2D, com cenários mais complicados ali. Isso, com plataformas. E ele tem uma mecânica... Ele tem basicamente todos os personagens da Shonen Jump daquela época. Tem Naruto, tem Dragon Ball, tem One Piece, tem Cavaleiros. Tem Bleach. Tem Bleach. Tem Yu-Gi-Oh. Tem Jojo. Tem Jojo. Tem tudo. E ele tem uma mecânica muito legal que você monta um loadout com quadrinhos dos quadrinhos. Então você lembra que você tem aquela tela ali debaixo do DS que você usa pra colocar como se fossem quadrinhos mesmo montando uma página de um mangá. E aí você pega, sei lá, o Kenshiro do Fist of the North Star. Você coloca ele aqui e ele vai dar um power-up específico. Ou então os personagens também são quadrinhos que você coloca. E nunca mais teve nada assim. É, né? O que é bem triste. Mas é um jogo incrível. E acho que de coisas mais recentes, que tá disponível em plataformas atuais, eu diria o One Piece Pirate Warriors. Que obviamente não é pra todo mundo. É aquela coisa. É um Dynasty Warriors, né? É um Mussou. Mas desse gênero eu acho que é o melhor. Assim, eu acho que é melhor até que Hiram Warriors. Porque ele... O One Piece ele se dá muito a esse tipo de jogo. Porque cada personagem tem poderes completamente absurdos, muito diferentes. Então ver tudo isso na tela ali de maneira espalhafatosa. Você vê que até que a série hoje em dia é muito isso. É tipo, o Luffy aparece lá e vem tipo 800 soldados. Ele tipo... Dá uma só assim e mata todo mundo. Então até faz sentido pra série o jogo ser desse jeito. E tem o 4 vindo por aí. Que acho que se fosse pra falar de jogos que estão por vir, eu diria pra ficar de olho no One Piece Pirate Warriors 4 e no próprio Fairytale que a gente comentou. Sim, parece bem legal o Fairytale. Eu tava vendo as imagens e gostei de ser um RPG. É. É um gênero tão pouco explorado em jogos de anime recentes. Ainda que o Dragon Ball seja isso, né? O Kakarot. É. É que ele tá se vendendo muito mais como um RPG de ação mundo aberto. Certo. Enquanto que o Fairytale parece buscar ser um RPG mais tradicional. Sim, sim. Então acho que tem... Por exemplo, as lutas do Dragon Ball Z e Kakarotos também... É o tradicionalzão. É o jogo de lutaria na 3D. Sim, sim. O que me anima no Kakarotos é toda a parte fora das lutas. Eu quero... A exploração... É, tirar a carta de motorista com o Piccolo. É isso. É especificamente essa parte. Isso é legal. E você, Brandes? Tem algum que você guarda no seu coração? Então, você citou aí o Jump Ultimate Stars do DS. Pra mim, ele também é a referência. É. E acho que não poderia ter algo mais otaku sujo do que citar um jogo que só saiu no Japão. Pode acreditar. Pra falar, não, esse aqui é o melhor, sabe? O pior é que eu tenho, cara. Eu também tenho. Então também. Porque o DS tem a vantagem dele ser... É. Não tem trava de região. Não tem trava de região. Até eu fico surpreso de a Bandai Namco em algum momento não ter lançado aqui no Ocidente. Porque é um jogo que, cara, mesmo hoje em dia, renderia um remaster, sabe? Um port. Sei lá, seria simpático. Lança pra celular. Ou lança só por download, pra soltar formas atuais. Pode crer. Faria todo sentido. Saindo um pouco pela tangente, eu gosto bastante também do Tatsunoko vs Capcom. Olha só. Que é um jogo de luta pra Wii, que é da série Versus. É meio que o primo distante da série Versus, né? Porque ele só saiu pra Wii, a princípio só no Japão. Aí veio pro Ocidente com algumas diferenças. Tem personagens a menos, tem personagens a mais também. A menos? Sim, eles tiraram alguns personagens. Olha só. Enfim, ele tem um tanto de conteúdo a menos em relação à versão japonesa. Mas tem outras coisas. Mas tem outras coisas pra compensar. E eu acho que a Capcom fez um trabalho muito legal ali com personagens que no Ocidente não são muito conhecidos, né? E mesmo assim conseguiram trazer pro Ocidente e o resultado é muito legal. É até um jogo que eu gostaria de ver recebendo portes pra outras plataformas. Porque ficou preso no Wii. É tão bom aquele jogo. É muito bom, muito bom. Trilha sonora fantástica. Sim. E, enfim, a princípio tá preso no Wii. É um jogo que eu gosto bastante, tenho bastante carinho. Os nossos favoritos estão presos em videojames antigos da Nintendo com controles esquisitos. Resgatem os jogos de anime. Eu até lembrei aqui que a Gambarion, que é a desenvolvedora do Jump Ultimate Stars, eles recentemente lançaram o One Piece World Seeker, que é um jogo horrível. É claro, é. Então, assim, até os caras que fizeram o supra-sumo do jogo de anime e não tão mais com o jeito pra fazer uma coisa legal acertado ali. Agora a gente quer saber de você aí assistindo esse vídeo. Quais são os seus jogos favoritos de anime de todos os tempos? E quais os próximos lançamentos que você tá animado? Diz aqui nos comentários. Não esquece também de se inscrever no canal e deixar um joinha que ajuda bastante a gente. Valeu. O que você acabou de ver é só um pedacinho das lives do The Anime lá em nosso canal da Twitch. Pra muito mais discussões, gameplays e entrevistas, não deixe de acompanhar a nossa programação de segunda a sexta, sempre ao vivo, no período da tarde. E acompanhe a gente também nas redes sociais.